No vídeo de hoje eu recebi um box do meu pokémon favorito, o Charmander Rapaziada, eu recebi uma box maravilhosa aqui do Charmander lá da Epic Games de São Paulo E mano, vou falar pra vocês, eu sempre falo, o Charmander é meu pokémon favorito, meu pokémon inicial E essa box aqui, mano, obsidiana em chamas, que nós já inclusive completamos a coleção Mas eu queria muito, mas muito mesmo abrir uma box dessa daqui E se você quiser adquirir uma box assim como essa, é só entrar no site da epicgame.com.br E usando o meu cupom BIEL no final da compra, vocês vão ter 5% de desconto em todos os produtos Então se você fizer uma carta pra coleção ou quiser uma box, avulsa sim Entra lá no site e já adquire a sua que é de confiança, é aprovado por mim, tá? Veio um guia aqui pra jogadores obsidiana em chamas, que inclusive mostra toda a coleção dos cards Mostra as evoluções, inclusive tem o Charizard, tem várias cards maravilhosas, olha isso E inclusive, aqui tá a nossa coleção completa obsidiana em chamas, rapaziada Tá tudo perfeitinho e de acordo com os conformes Pra quem não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que tá muito irado A gente conseguiu completar essa coleção em 24 horas E inclusive eu achei esse card do Charizard aqui que vale mais de 200 reais Ele é dourado e muito lindo, acho que o mais caro da minha coleção Será que a gente consegue achar mais um, Gabriel? Mano, eu tenho certeza, e se você achar, ele vai ser meu Não é assim que a banda toca não, tá, Gabriel? Mas olha só, caramba, vieram alguns sleeves pra gente proteger nossas cartas Olha só que bonito Nossa, muito bonito, mano Muito, muito da hora Vieram aqui uns marcadores, olha isso Dados de jogo E, uh, que bonitinho Olha esse Charmander Nossa, muito linda essa carta É uma carta promo, ele olhando pra um idioto, aparentemente É, mano, é um idioto E deixa eu ver o que mais veio Um códigozinho pra vocês E vieram algumas boosters aqui, muito lindas Vamos ver se a gente acha um Charizard Primeiro pacotinho aqui com o Dragonite Vamos dar uma olhada Veio um Bronzor Snubball Linuni Ó, Lechon É verse, muito bonito E, uh, caraca Já começamos com uma carta aqui, ultra rara e secreta Mas uma energia básica e um código pra vocês E esse mesmo Pokémon no site da Epic Tá custando R$24,90 É, mano, já é um bom começo, né Exatamente, gostei demais Vamos abrir o nosso próximo pacote E, Biel, Biel, esse eu vou abrir porque aqui Você sabe que meu faro aqui, ó Não, essa aqui não, vai ter Ai, meu Deus do céu Esse faro do Gabriel geralmente funciona Mas eu já tô ficando assustado com ele Ai, confia no faro Já tá aqui, meu faro Meu faro, ó Meu camarada, já tá aqui Confia Lampede, comum Gloom, comum Bronzor, comum Crumpy, incomum Belly Bolt, incomum Bioper, reverse E o código que eu desejo pra galera É, Gabriel, você não deu muita sorte, não Vou abrir agora um pacotinho aqui com Charizard Vamos ver o que veio Veio um Kombi Varun, de novo Larvitar Altária Volcarona E um Roundstone Reverse Mais um código pra galera Biel, então eu vou abrir aqui mesmo qualquer uma Porque meu faro não tá me ajudando Então eu não vou depender dele Vamos lá Buneibi, comum Smolive, comum PJ, comum Dragonai, incomum Armor, armaronge Incomum Charcadet, reverse E o código de exibir pra galera Bom, até então a gente conseguiu o carro de promo e mais um ultra raro Mas tem muitos pacotinhos aqui Vou pegar um bem no meio Acho que isso daqui é bom Vamos abrir aqui e ver o que veio Mais um Snubable Capsa Kid Trevenante Magnamite Reverse Que lindo E... Um Tiranitar Full Art E além disso Secreta Mais uma ultra rara Boa, Biel Mano, ela é muito boa Mais uma energia E um código pra galera E esse mesmo Tiranitar no site da Epic Está custando 60 reais Caramba, Biel Você tá com muita sorte, hein Caramba, demos muita sorte Até então nós já temos 59,90 24,90 E essa promo custa 72,90 Pra vocês verem que eu não tô mentindo aqui A mesma carta do Charmander 72,90 Já acumulamos 152,70 reais Vamos abrir o próximo pacotinho Vamos lá, Biel Já escolhi a minha E eu vou abrir aqui Porque pelo menos uma tem que vir Tem que vir lendária Pelo menos uma Lendária sim, né Ultra rara Lampete comum Glom comum Skarmory Incomum Climete Reverse Guita Rara Energia básica E o código que tá exigido pra galera Deixa eu pegar mais um pacotinho Eu acho que vou abrir esse Vamos, me dá uma carta rara Que eu quero ficar rico Temos a Citrina Tedbug Oinkologne Uma mensagem de encorajamento Caramba Reverse é muito linda E um Togekiss Que lindo Energia básica E um código pra galera Até então estamos no lucro, hein, Gabriel Estamos ganhando dinheiro aqui É, mano, deu bom Você tá com sorte Eu tô com razão Ah, é Calma lá, meu filho Quem falou que carta de Pokémon não dá dinheiro? Mano, ainda bem que a gente compra no site da Epic Toda vez que a gente compra lá A gente dá sorte A gente consegue ganhar muito dinheiro Na moral, Biel Eu quero comprar uns pacotinhos pra mim também Ah, então se você for comprar Ou você pode ir lá na loja da Epic Games de São Paulo Ou pode ir pelo site Se você usar o meu cupom Biel Você vai ter 5% de desconto mesmo Olha só, hein, vou abrir, vou abrir Sinistra Númel Salazzo Aldino Olha lá Não falei? Eu não falei? Um colo ultra raro Eu falo Eu falo Na Epic sempre dá sorte, mano Não tem erro, não Olha aqui, ó Mais uma carta ultra rara Aqui, ó Uma energia E mais um código pra galera E no próprio site da Epic Você consegue comprar avulso, ó Custa R$20, R$19,90 E já acumulamos até então R$177,60 Vamos lá, Biel Hoje eu tô com um azar, mas eu confio na Epic Então vamos lá Esse daqui vai vir coisa boa Stine Carvanha Escadril Altária Toqueguis Energia básica E o código pra galera É, Gabriel Se você não tá achando, deixa comigo que eu tenho sorte, tá? Um Drill Burr Um Cub2 Um Electros Flamigo E um Pidgeotto Reverse Codiguinho Eu escolho você Eu agora tenho que vir uma muito boa Clefa Incai Ortega Oinglog Aí Melmetal EX Ultra Nossa, mano Essa aqui é bonita, hein? Finalmente, hein, Gabriel? Finalmente Isso aqui vai ser R$500,000 Pode pesquisar E também Uma energia básica E o código pra galera Esse mesmo card que o Gabriel achou Na Epic Custa R$19,90 Não foi muito, mas tá bom Tá ótimo, oxe Vamos colocar mais R$19,90 Na nossa conta aqui Já temos quase R$200,00 Vou ver agora Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Magnemite Larvesta Roulette Charmilion Pidioto Glimet Bial, agora eu vou conseguir achar a mais cara de todas Não quero nem saber Toma aqui, ó Toma aqui, ó A carta mais cara do mundo Eu vou apresentar pra vocês agora Small Liv Não é essa Dojidemaro Não é essa Gryarvard Não é essa Lingamrock Não é essa Propobas Não é essa Dolive Reverse Também não é essa E o código pra vocês É, não foi dessa vez, mas agora é Ted Bowlby Baltois Wooper Brás Magnesone Inkey E não Se liga nesse aqui então, Bial Pelo amor de Deus Eu vou ter sorte agora Vamos lá Vamos lá Confia no pai Confia Olha só Tim Pauli Riedmour Pop Baltois Reverse Meu Deus Meu Deus Eu te falei Confia no pai, Bial Caraca Bial, ela é bem parecida com essa daqui Mas essa aqui é ainda um pouquinho mais cara Eu acho Esse mesmo card aqui no site da Epic tá custando R$179,00 Você falou que ia achar e achou mesmo, mano Confia, Bial, confia Pois é, ainda vem uma energia e um código pra galera Caraca, eu preciso achar um Charizard pra mim também Calma aí Darumaca Boisel Bounsuit Beartic Exadrill E o Wiglet Reverse E um codiguinho Vamos lá, Bial Eu confio Mais um Mais uma rara Mais uma cabulosa Você vai ver Tua de Skull Haldun Will's Cash Entei Raro Energia básica E o código pra galera Caraca, meus amigos Deu muito bom nessa coleção aqui Agora só faltam três boosters pra gente abrir E Bial, sobraram essas três últimas boosters E reza a lenda que entre uma delas tem um Charizard que é o mais raro de todos Deixa eu abrir um pacotinho Escolhe um dos três Eu com certeza vou pegar esse aqui da ponta Vamos dar uma roperida Veio E um código pra galera Tá, o próximo eu vou abrir Esse E agora a booster de honra Vamos abrir aqui Ai meu Deus E agora Um Lillipop Um Toxel Um Sharkadad Uma Lunatone Gartrix E Salandit E um código pra galera Mas não importa A gente conseguiu todas essas cartas ultra raras Se vocês quiserem também conseguir cartas assim É só entrar no site da Epic e usar o meu cupom de desconto E somando agora com o Charizard que custa R$179,90 Nós conseguimos R$377,40 com essa box E se quiserem mais vídeos de Pokémon Deixa o seu like e se inscreve no canal